E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. E galera seguinte, estamos aqui em mais um unboxing no canal. Posso ou não estar gravando esse unboxing no mesmo dia em que gravei o unboxing daquela estátua ali do Recore? Eu tô usando a mesma roupa ou gravei em seguida? Jamais saberemos. Mas enfim, temos aqui unboxing da edição de colecionador do Deus X. Que é um game incrível. A versão aqui é de Playstation 4, mas o jogo tá disponível também pra PC e Xbox One. Um formato inusitado pra edição de colecionador. Recebi essa edição da loja da minha amiga Renata, que é a Legacy Games. Vou deixar o link na descrição. Quem tiver interesse em edição de colecionador, ela vende várias e também alguns outros acessórios de games. Eu recomendo a loja Confira. Agora vamos utilizar com muito cuidado o nosso estilete pra poder abrir a edição. Ok. Vamos ver do outro lado. Aqui tem o lacre também. Eu não gosto de tirar esses adesivos de lacre aqui, que se você tenta tirar, você acaba rasgando a embalagem. Nunca dá certo. E... Ok. Soltamos a embalagem externa e assim a gente pode ou não tirar a parte aqui. Como é que faz, meu Deus do céu? Peraí, peraí, peraí que tá bizarro isso aqui. Meu Deus, é assim que abre. Eu já ia puxar de qualquer jeito. Peraí, joguinho. Peraí. Caraca, peraí, peraí. Inverter. Aê. Diferente, né? Bom, vocês viram esse símbolo já? Diferente isso aqui. Diferente. Como é que a gente faz? Tira. Ó, que... Ó. Simples, mas... Bacana. Logo de cara aqui a gente já tem uma action figure. Aê sim, moleque. Ah não, é isso aqui deixar por último, né? Senhor Adam Jensen. Temos... Um livro de design, trabalhos de arte aqui. Ah! A equipe. Tem entrevistas. Aê, personagem. Adam Jensen, que é o carinha aqui. Titan Research. Talos Rucker. E por aí vai. Mercenários da... Das máscaras douradas. Cenário de Praga. Joguei essa parte aqui na versão pré-alfa do jogo em Montreal. Foi bem bacana a visita que eu fiz ao estúdio do pessoal da Eidos Montreal pra conferir o Deus Ex. Isso foi no ano passado. 2015. Foi bem bacana. Acho que foi 2015. Agora a minha memória tá me pregando truques. Mas enfim. Temos aqui uma caixinha metálica do jogo. Deus Ex Mankind Divided. Como sempre, caixinha metálica. Bem-vinda, né? Essa aqui vem com o jogo aqui dentro. Conteúdo digital extra. Se alguém quiser usar o meu código, use à vontade. Que na verdade o Deus Ex eu prefiro jogar no PC. Mas, bem bacana. Algumas empresas optam por mandar a caixinha metálica em separado e mais o jogo na caixinha tradicional. Eu acho bacana quando vem numa só. E, beleza. E, beleza. Opa! Temos alguns acessórios aqui. Como é que a gente tira isso da caixa? É só fazer isso mesmo. Beleza. Então, a estátua ou o action figure aqui do Adam Jensen. Bem feita. Pequena. Mas, muito bem feita. Muito bem detalhada. Bem legal. Mas, mais do que isso, temos aqui dentro. Eu não sei o que fazer com isso. Temos isso aqui dentro. O que eu faço com isso? Vou usar uma cola aqui. Sabe o que eu não descobri o que eu faço com isso? Galera, eu sou burro. Vocês sabem disso. Isso aqui é um silenciador. Eu achava que era aquela bateria que tem no game que a gente usa para poder carregar os poderes dele. Mas, é um silenciador. Problema resolvido. É isso. Edição de colecionador do Deus Ex. Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar um gostei nesse vídeo. Compartilhá-lo. Dá uma força grande para o canal. Não se esqueçam de ativar notificações de vídeos novos do canal. Clicando no sininho. E é nóis. Tamo junto. Eu vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.